Pois é, a temporada está chegando, o Natal também, você já notou aí, vitrines decoradas, já começa a demonstrar bem esse clima todo, não é? E a expectativa para a data não poderia ser melhor. O comércio espera que esse Natal supere as vendas dos últimos quatro anos. O Papai Noel vem com tudo para alegrar o Natal de quem é presenteado e de quem vende. O bom velhinho já está na prateleira e nessa loja as árvores são vendidas montadas. Os pinheirinhos decorados são os mais procurados pela clientela. Um enfeite aqui, uma decoração ali. Não tem como resistir. Dona Itelvina sempre compra um adereço a mais para enfeitar o lar nessa época. É, eu vim comprar pinheirinhos, enfeite de Natal, né? Todo ano a senhora enfeita? Todo ano, todo ano enfeita. Quanto que a senhora pretende gastar em presentes esse ano? Ah, abaixo de uns 300, eu acho. Vai comprar uma lembrancinha para todo mundo? Ou quer comprar. Uhum, quer comprar, sim. A Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo está confiante. E acredita que esse será o melhor Natal dos últimos quatro anos para os comerciantes do Brasil. De acordo com a última pesquisa realizada, a expectativa é de crescimento de 4,3% nas vendas em relação ao ano passado. Essa loja de departamentos concorda e já trabalha com previsão de faturamento maior. Tanto que 11 funcionários foram contratados temporariamente para dar conta da demanda. A gente está esperando um crescimento de 30% em relação ao ano passado. A gente teve um crescimento bem acima da média já para o dia das crianças, né? E a gente está esperando esse crescimento de 30% também esse ano. Você acha que a economia melhorou e que vai dar sinais dessa recuperação no Natal? Sim, sim. A gente está nessa expectativa, né? E qual que é a média de compras em relação aos clientes? Quanto que eles devem gastar? Então, eles estão gastando na média de 200, 300 reais. A gente tem árvores de 29, 39, 99, né? Aí com as decorações e todos os enfeites, né? Então, vai nessa junta e a gente espera esse crescimento também. O momento é favorável para quem está em busca de recolocação no mercado de trabalho. Segundo a FEComércio, 46% das contratações devem acontecer ainda no mês de novembro. Essa loja, especializada em decoração de artigos natalinos, também olha com otimismo para a data e para o cenário de recuperação econômica. Por aqui, a média de gasto dos clientes fica entre mil e mil e duzentos reais, número bom para os negócios. Esperamos superar um pouco as vendas do ano passado, né? Que já está um pouco acima da média, né? O mercado ainda não aqueceu para o Natal. O aquecimento geral acontece agora no mês de novembro. E a gente espera uma clientela um pouco maior que a do ano passado. Mas a expectativa está sempre dentro dessa média, né? Nunca para menos, sempre para mais. A gente espera um pouco mais.